O que é esse tanto de gente fantasiada? Não gosto de fantasia. Por isso que eu vou no carnaval, meu. Porque lá tá todo mundo fantasiado, meu. Eu, eu, eu vou embora daqui, meu. Tchau. Tchau, alegre, xiu-tiu-tiu, tal alegre, xiu-tiu-tiu, tal alegre, xiu-tiu, tal alegre. Fala, galera. E de casa, tudo bem? Eu sou o Tiu-Tube. Eu sou a Tramboesa. E eu sou o Tiu-Like. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo no canal do Tau Alegre. A equipe mais animada do universo. E é isso aí, né, Tia Frambo? Sim, galera! Só não se esqueça de se inscrever no canal e lembra, hein, de compartilhar esse vídeo pra todos os amigos! Fechou? Bora, galera! Vamos, galera! Tau Alegre! Tau Alegre! Tau Alegre! Tau Alegre! Tau Alegre! Cadê essa galera? Cadê os Tau Alegres, meu? Será que eles estão na Jota City? Eu vou conferir! Gente! Que da hora! Tanto de coisa! Olha isso! Eu amo acessórios! Chaves! Tiu Tiu B, você não sabe por que esses acessórios estão aqui! Por que, Tia Frambo? Galera! No final do mês é o Carnaval! E a gente já tem que se preparar! A gente já tem que escolher o que a gente vai usar! Que verdade! Uma boa ideia! Vamos começar a escolher? Vamos! Galera, Vicky! Vocês podem escolher um acessório pra vocês também, tá bom? Beleza! Vamos lá! É uma cor bem legal! Ah, eu quero no céu! Vem com a lenda! Quero que esse tanto de gente fantasiada! meu posto de fantasia, por isso que eu não vou no carnaval, meu, onde lá tá todo mundo fantasiado, meu, eu, eu, eu vou embora daqui, meu, tchau. Nossa, galera, eu adorei os acessórios de vocês, muito linda, o Batman, tem o Chaves. Tia, Tia, o que você escolheu? Tia Pramboeda, eu escolhi uma super máscara vermelha. Que da hora! Igual do vertaruga-ninho. E a minha é azul! Nossa, olha a minha, olha a minha, é o Chapolinha, o Chapolinha, o Chapolinha, o Chapolinha. Pra gente tomar carnaval. Sim, e eu tô muito ansiosa, porque aqui no Tauá vem o trio elétrico, vem a banda, a gente ganha várias espumas, é muito perigoso. Olha o confetinho. Sim, eu não vejo a hora. Crianças, vocês querem pegar mais alguma coisa? Porque tem que ficar muito alegre, muito divertido. Verdade, o carnaval tem que estar colorido. Eu tenho uma ideia melhor, Chapolinha. Qual? Já que todo mundo pegou já um acessório, podemos fazer um ensaio de carnaval, sair pra ir dançando. Exato! Adoro! O nosso do saldo alegre! Vamos fazer um desfile! Vamos! Bora! Vamos, galera! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, foi bem! 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 Eu preciso me esconder deles. Eles são todos fantasiados. Eu morro de medo de gente de fantasia. Eu acho que eles são lindos. Eu vou me esconder. Tchau! Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Tchau 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 3 Mas ué, cadê o Tio Totti? É verdade, Matheus Eu não é o senhor Vamos procurar ele comigo? Então, bora, bora, bora Tau alegres Tau alegre Oh 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 oh, tal alegres, tal alegres Oh 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 oh, tal alegres, tal alegres Eu vou me esconder, eu vou me esconder O que é isso? Gente, vamos ver o que tem aqui. Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Tá tremendo, Tio Tube. Será que ele entrou na piscina e está com frio? Eu acho. Tem o boné do Stau Alegre. O que está faltando de nós? O que o tio está faltando? É o Tio Tome. Verdade. Vamos no três? Tirar, vai, vamos juntos. Um, dois, três. Ele está chorando, Tia Frambuleiro. Cobre, cobre, cobre. Cobre, cobre, cobre. Oi, Tio Todd. Oi. O que você está com medo? É que vocês estão todos aí cheios de fantasias e cheios de máscaras. Eu tenho medo de fantasia. Por isso que eu não vou no carnaval. É claro que nós estamos. São adereços de carnaval. É para ficar alegre, divertido, colorido, como é aqui no Tau A. Mas fantasia e máscara me dá muito medo. Não precisa ter medo, Tio Todd. É a gente. É, vamos tirar para mostrar para ele, galera. É a gente. Olha aí. A galera Vicky? A galera Vicky. A galera Vicky. Máscaras com essas tiaras, esses adereços de carnaval. Porque carnaval é alegria, é animação, é todo mundo colorido e todo mundo fantasiado. Mas é uma fantasia do bem. É super divertido. Ah, então eu vou colocar minha capa. Vou colocar minha capa aqui. Mas se eu colocar minha capa, as pessoas ainda vão saber que sou eu. Eu posso te emprestar minha máscara. Mas é máscara. Lembra que é do bem. Lembra que é do bem. É do bem? Fecha os olhinhos. Eu vou te ajudar. É do bem. Vai ficar muito legal. Você pode ser até um super-herói. Ai, meu Deus. É verdade. Você pode entrar para a Liga da Justiça. É verdade, Tio. É verdade, Tio. Uau. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Você está fantasiado. Eu estou me sentindo um super-herói. Você agora é o herói da capa e da máscara. Que legal. E Super Todd. Agora, Super Todd, o que você acha de ir para o desfile de carnaval com a gente? O carnaval não chegou ainda, mas a gente já está dançando pelo hotel. Vai ser legal. Sim. Vai ser muito alegre. Muito. E não esquece de convidar a galera de casa para vir passar o carnaval aqui no Tauá. Bem lembrado, Tia Framboesa. Galera, venham passar o carnaval de vocês aqui no Tauá, Atibaia Resorts ou o Cartel Araxá. Sejam muito felizes e alegres. Vem para o carnaval. Vem, 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 vem. Tauá, 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 Tauá. É isso aí galera de casa! Esse aqui foi mais um video do canal dos Tauá alegres. Não se esqueça, se inscreve no canal e compartilha para os amigos. E chama eles para vir para o Tauá no Carnaval! Tchau!